Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim, gente. Eu estou voltando aqui no canal, gente, hoje, pra fazer um vidinho pra vocês testando algumas makes novas por aqui, tá bom, gente? Começando por esse kit aqui da Macrillan, de pincéis que eu ganhei, tá? Ele é novinho. Eu postei no vídeo aí anterior, né, o presentinho que eu ganhei do meu amor, do meu marido. E aí, gente, eu ganhei os pincéisinhos. Já achei muito macio, tá? Ele é dessa linha Macrillan. Então, a gente vai estar testando tudinho aqui, tá? Tem várias coisinhas. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva aqui e vem comigo. Então, meus amores, eu vou começar com essa base aqui, ó, da Mari Maria, tá? O meu tom é bege médio. Mas primeiro, meus amores, eu vou aplicar... Deixa eu ver se eu tenho um primerzinho aqui. Um pré-make pra mim estar aplicando aqui por cima. E de primer, meus amores, eu vou estar usando esse aqui, ó. Esse primerzinho aqui da Digreso, tá? Ele é um primer, tá, gente? Eles falam que é toxidoso aí pra estar usando antes da make. Então, eu vou estar usando aqui com vocês. Tem um cheirinho muito bom, gente. Cheirinho docicado. E como ele é sério, gente, eu vou aplicar pelo rosto todo, tá? Ó, tem uma textura pegajosinha, né? Que isso dá durabilidade na base, na maquiagem. Fica maravilhoso. Prontinho, meus amores. Vou esperar esse produto absorver aqui. E já vou vim com a base. Essa base, gente, eu já uso faz um tempinho, tá? Na hora, gente, eu acho essa base linda, maravilhosa. Mas, passar do tempo... Eu já acho que ela não fica tão bonita, tá? Sei lá, parece que ela vai saindo. E eu não sei, a minha tá até quebrada aqui. E aí, eu tirei ela, gente. Pra estar usando, ó. O aplicador dela até caiu aqui no chão. E aí, meus amores, eu vou usar a esponjinha, ó. Que veio no kitzinho de pincéis. Tá? Pra espalhar aqui. Ele veio com o pincel também, gente. Acabou que tá maravilhoso pra base também. Porém, eu não vou estar usando... Agora, esses momentos, gente, que eu tô usando a esponjinha. A esponjinha tá seca, tá, gente? Porque ela é novinha, como vocês viram. Ela seca, assim, gente. Tô sentindo ela um pouquinho dura, tá? Então... Se se molhar, ela vai ficar mais macia. Mais molinha também. Gente, deixa eu só colocar uma... Uma tiarinha aqui no cabelo. Pra o cabelo não ficar caindo em mim, né? Gente, o tom dessa base eu gosto bastante, tá? Porque o tom dela é beijo médio. Fica bem certinho no meu tom. E aí... Nesse ponto eu gosto muito dessa base. Próximo produtinho... Que eu vou estar testando com vocês, meus amores. É a paletinha, ó... De contorno, meus amores. Essa aqui da Boca Rosa, tá? E aí eu vou estar usando o pincel agora. Da Matrilor. Gente, só não gostei que ele veio tipo com uma colinha aqui, ó. Eu acho que é pra grudar... O pincel na embalagem, sabe? Essa colinha é um pouquinho chata pra tirar. E aí, gente... O que eu tenho pra falar pra vocês? Ó... Esse aqui é o contorno da Boca Rosa. É... A paletinha Copacabana. E ele, gente... Tem um cheirinho maravilhoso. Mara. Vou fazer o contorno aqui, ó. Super pigmentado. Tomar um pouquinho de cuidado pra não... Ficar chinelado, gente. Mas é muito bom. O pincel também é muito macio, gente. Ele é chanfradinho, ó. Aí você coloca... Ele ficou bem certinho aqui, ó. Amassando o rosto. Maravilhoso. Já tô usando esse último tolzinho aqui, ó. Aplicar aqui na testa também. Vocês veem, gente, como essa base fica bonita. Mas passado o tempo, eu já não... Vou gostando muito do... Do acabamento. Aí eu aplico um pouquinho aqui na papada também, ó. Espero que a imagem esteja boa pra vocês. O áudio também. Vocês estejam me escutando bem. Espero que vocês estejam conseguindo... Ver essa mic também. Tá? E ela vem com essa proteçãozinha aqui, gente, ó. Tá vendo? Você tira e coloca aqui. E aí protege o seu produto. Gente, amei a paletinha. Super qualidade. Esfuma super bem. Maravilhosa. Agora eu vim com esse corretivo, gente. Que ele é novo. Só que eu não sei se eu já testei ele com vocês aqui, ó. É esse corretivo aqui da Miss Lari. Ele é a cor 2. Eu gosto muito desse corretivo, gente. E aí eu vou só iluminar aqui abaixo dos olhos, ó. Só isso aqui. Ó. Vou vim com uma esponjinha aqui. Ó. Peguei a esponjinha limpa aqui. E venho só dando batidinhas. Ó, gente. Como ele esfuma super bem. E eu já venho aplicando na pálpebra também, ó. Pra ajudar a fixar a sombra aqui. Ó, muito facinho de esfumar, gente. Dá aquela iluminação babado. Eu amo demais esse corretivo, gente. Da Miss Lari, ó. Top. Ó, já deu aquela iluminada babado, gente. E aí eu tenho um... Um pozinho aqui também novo pra tá testando com vocês. Deixa eu pegar. De pozinho novo, meus amores, que eu tenho. Esse aqui é o da Fenza. Eu paguei super baratinho nele, tá? Foi 15 reais. E esse tom, gente... É o bege claro, tá? Ele fala que ele é o pó facial ultra fino da Fenza. Aí eu vou pôr um pouquinho aqui. E ele é bem fininho mesmo, meus amores. Muito fininho. Vou vir com... Com a esponjinha. E venho dando batidinhas, ó. Usa aqui embaixo pra iluminar. Todas as áreas que eu iluminei com o corretivo mais claro, eu aplico pozinho, gente. Muito bom. Muito fininho. E eu comprei, gente, esse tomzinho... Parece que tá iluminando mesmo a pele, tá? Um beijo de claro. Vem com um pincelzão fofão. Da linha da Macrylan. Esse aqui, ó. É o 01. Pincel para pó. E eu vou tá tirando esse pozinho. Ele é tão fininho, gente, que ele já tava começando a sumir aqui na pele, ó. E eu já vou aplicando, espalhando por todo o rosto. Assim, tá, amores? E agora, vamos para o blush. O blush também, gente, temos a paletinha nova. Que eu ganhei também, ó. Que é a cara... Carinha de metida, gente. Da Boca Rosa também. Tem esses tons aqui, ó. Lindos demais. Ó, esse aqui é mais... É blush iluminador. Esse aqui é mais... Rosadinho. Rosadinho, né? E esse aqui é o mais rosado queimado. E aí, gente, eu vou pegar um pincelzinho aqui fofo. Ó. Que eu não vou pegar o mesmo pincel, gente. Porque ele tá sujinho, tá? E aí, eu vim com esse tom aqui, ó. Dá um sorrisinho aqui. Vem aplicando só na bochecha, gente. Olha como é super pigmentado. Esse tom. Maravilhoso. E eu vou dar uma subidinha aqui, ó. Pra seguir o contorno. E a nossa pele tá ficando uma pele de milhões, né, amores? Se estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é mega importante, tá? E aí, amores, ó. Também vem a proteçãozinha, ó. Que eu super amei, né? Protege o produto. Pra não ocorrer perigo de quebrar, nem nada do tipo. Paletinha de iluminador, ó. Da Boca Rosa também, Beauty. É com o pincelzinho, ó. Da Macri Lance aqui de... De esfumar, né, gente? É, de esfumar e de aplicar em iluminador também. E eu vou tá usando ele aqui, ó. Vou usar esse tonzinho mais claro. Aqui, ó. Nozinha, esse gomático. E olha esse glow, gente. Maravilhoso. Gente, os produtos da Boca Rosa são muito bons, né? Acho que a única coisa que eu não gostei muito, gente, da linha da Boca Rosa, ó. Foi o corretivo, tá? Eu já tinha um corretivo. E... Eu não usei aqui com vocês, mas eu não gostei muito, gente. Que ele seca muito rápido, sabe? Você tem que tá aplicando e já... Esfumando. Ele não é tipo esse corretivo que eu apliquei, você viu? Que eu apliquei em toda a parte da iluminação. E depois eu consegui esfumar tudo certinho. E não deu problema. Então. Com esse da Boca Rosa eu já não consigo fazer isso, tá? Eu acho que ele seca muito rápido. Então, essa é a minha dificuldade com ele. Gente, eu esqueci de fazer o contorno do nariz. Eu não sei se vocês repararam, tá? Mas eu reparei aqui. Então, vamos fazer, gente. Senão fica estranho, né? Pra contorno do nariz, gente, vou usar a mesma palitinha. Porém, eu vou usar um pincelzinho de chanfrado. Que eu gosto pra... Pra contorno do nariz, tá? Que é esse aqui também da Macrylan. Ele não é novo, mas eu já tenho ele aqui. E aí, mulher? Bora olhar pro espelho, né? A gente tá fazendo o contorno certinho aqui. Bem pigmentado, gente. A palita de contorno, tudo é muito bem pigmentado. Você consegue fazer uma pele... De milhões com os produtinhos... Da linha da Boca Rosa. Isso é muito bom, meus amores. Muito bom mesmo. Vocês estão vendo aí? Eu vou dar uma enladinha aqui no nariz. Basicamente, gente, a nossa pele está feita, tá? Com os produtinhos Boca Rosa aí. Agora, gente, bora para os olhos. Para os olhos, meus amores, vou estar usando essa palitinha aqui, ó. Nova da Boca Rosa, tá? A embalagem dela é assim, ó. Que é a Pink. Pink. Boca Rosa Beauty com a Paiú. E aí, eu vou estar usando essa palitinha aqui, gente. Que pena que não veio um espelhinho, gente. Eu senti falta do espelhinho. Ó, tem esses tons aqui. Muito lindo. Tá? Então, a gente vai fazer um esfumadinho aqui. Básico. Vou começar aqui com esse pincelzinho na linha da Macrylan. Deixa eu pegar o espelhinho, gente. Para mim esfumar aqui. Toda hora eu estou olhando aqui para baixo, gente. Porque os produtinhos estão numa caixinha, tá? Então, toda hora eu estou pegando para estar usando. Vou, gente, começar com um tonzinho de rosa. Com esse tonzinho de rosa, né? A paleta é da boca rosa. Então, não poderia faltar um tonzinho de rosa, né, gente? Ó. Vou aplicar mais um pouquinho de corretivo aqui, ó. Na pálpebra. Para a gente começar a fazer esse olho basiquinho aí. E me desculpem, gente, se o vídeo ficar muito longo, tá? Eu espero que vocês assistem até o final. Porque vídeo de testando, gente, demora um pouquinho mais mesmo, tá? Que tem vários produtinhos para a gente estar usando. Ó. Olha esse tom de rosa, gente. Estão conseguindo ver a beleza desse rosa, gente. Cheguei até vocês um pouquinho mais perto, ó. Para vocês verem, gente. Incrível esse tom, gente. E a pigmentação babado também. Ó, esse aqui é o primeiro tom. E aí, eu vou vir com o segundo tom. Vou limpar esse pincelzinho mesmo. E vou pegar o segundo tom, gente, que é o roxo, tá? Vou esfumar aqui em cima. Esfarela um pouquinho, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Mas pigmenta muito. E é de pigmentação que a gente gosta, né, gente? Então, eu nem ligo. Se o produto esfarelar um pouquinho. Estou vendo, gente? Estou conseguindo ver como esfarela um pouquinho? Esses dois tons aqui que eu peguei esfareou um pouquinho. Vou limpar, gente, o mesmo pincelzinho. E vou aqui, ó. Só esfumar a bordinha. Com o mesmo pincel, não, gente? Eu vou trocar o pincelzinho aqui. E vou pegar o outro pincel. Até a gente esfumar. Menor, ó. E vou pegar esse tomzinho. Cintilante aqui, ó. Esse tom aqui. Ele é meio... Rose gold, gente. E aí, eu vou... Aplicar ele aqui embaixo. Vocês estão conseguindo ver essa belezura, gente? Vocês estão conseguindo ver, gente? Muito lindo esse tom, gente. E aí... Eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. De rosinha. Rosinha claro. E vou pôr aqui dentro. No começo dos olhos aqui. É um tomzinho de rosa. Cintilante, gente. Bem clarinho, ó. Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês também. Que eu tinha começado a fazer um vídeo, gente. Tipo, de maquiagem de ano novo. Porém, o meu celular, ele ficou sem memória. E aí, eu tive que desistir, gente. Do vídeo. No meio do vídeo. Porque não tava... Não tava dando pra gravar mais. Vocês acreditam? Olha, gente. Esse olho. Olha esse olho, Brasil. Babado. Vou fazer outro olho aqui, gente. E já volto com vocês, tá? Voltando, amores, ó. Já esfumei aqui a parte de cima. E eu vou pegar aqui um tomzinho, ó. De roxinho que eu usei lá em cima. E eu vou aplicar aqui embaixo. Dá tanto pra vocês fazerem uma make mais coloridinha com essa paleta, gente. Como pro dia também. Hoje eu fiz com... Tonzinho mais de rosa mesmo. Lilás. Que eram os tons que eu queria usar. Porque eu já usei ela com os tons neutros, tá? No ano novo. E gostei muito. Super pigmentada. Por isso que eu falei, amores. Dá tanto pra vocês... Usar pra ocasião a mais à noite. Como ocasião de dia também. Com essa paletinha. E é isso, gente. Olha esses olhos. O que vocês acharam, meus amores? Comenta aí, hein. Paletinha. Mega provada. Apaixonada. Estoujo. Eu tenho um produtinho de sobrancelhas. Só ver onde que eu coloquei. Ó. Pra tá testando aqui com vocês também, ó. Que é esse daqui, ó. Da... Jasmine. É o... É o brow fixe da Jasmine, tá, gente? É um gel para sobrancelhas. Vamos lá. Eu não quero fazer nada na minha sobrancelhas. Ultimamente eu não tô usando nem sombra direito, tá, gente? E aí eu vou usar esse daqui, ó. Ele vem como pentinho. E aí você só penteia. E deixa ela no lugar com uma corzinha. Dá uma pintadinha nos seus próprios espelhinhos mesmo. Ó, tô dando aquela arrepiadinha, gente. Tá muito em alta, né? Não sei se vocês gostam, meus amores. Eu tô usando um tempinho pra ver se eu gosto. Mas eu já tô me adaptando, né? Só que a sobrancelha, gente, tem que tá bem feitinha. Bem cortadinha, sabe? Bem assim na régua. Se tiver muito grande, gente... Sei lá. Fica parecendo uma taturana, ó. A minha aqui, como tá grande, ó. E assim... Eu já não gosto muito. Se ela parar aqui no lugar... Não sei se vocês vão... Estranhar, gente. Olha isso. Que taturana, meu povo. E ela tá secando. E tá ficando bem durinha, ó. Bem paradinha no lugar mesmo. Ó, deu uma borradinha aqui. Se ela secar, gente. E parar bem aqui mesmo. É um produtinho legal, né? Principalmente pra quem usa essa técnica aí. Bem arrepiadinha mesmo. Gente, eu também tinha comprado, ó. Esse iluminador aqui da... Da Mari Maria, gente. Porém... Ele é o tom... Lira. Ele veio todo quebradinho, gente. Olha isso. Todo quebrado, meu povo. Esse ele é muito frágil, gente. Porque eu já apertei ele aqui... Pra ele dar uma... Compactada, sabe? Mas tá... Bem quebradinho mesmo. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, gente. Essa cor é linda, gente. É tipo um furta-cor, sabe? Rosa. Eu vou deixar ele até aqui na penteadeira. Porque senão, gente... Não vai sobrar mais nada. Mais nadinha dele. Que o bichinho tá todo estourado. Todo arrepentado. E ele tem uns furta-cor, gente. Puxado pro rosa. Maravilhoso. Maravilhoso. Que pena que... Ele veio todo quebrado, gente. Vocês acreditam? E aí, meus amores? Porque eu não vou colocar cílios postiços. Eu vou tá testando esse daqui, ó. Da Da Pop. Máscara para cílios alonga e define, tá? Ela é branquinha. Com esse tonzinho de rosa. Bebê lindo. E eu vou testar aqui com vocês. Ó. O aplicador dela é assim. Bem pequeno. Meus cílios já são um pouquinho longos, gente. Se vão alongar mais. Olha. Olha ali que tá alongando, gente. Gostei, gente, dele. Porém, eu achei que ele tá um pouquinho... Molhadinho demais, sabe? Mas máscara nova é isso que acontece, tá, gente? E de batom que eu falei pra vocês, gente. Eu também comprei esse daqui, ó. Da... Da Mari Maria, tá, gente? Esse tom aqui é o Frost. Matte Frost. Tá? Eu comprei junto com o iluminador. E o iluminador, pena que veio quebrar, né, gente? Mas o batom veio aqui, ó. Esse aqui é o tonzinho dele. É um nude bem bonitinho. O aplicador dele é assim. Gente, esse iluminador da Mari Maria é lindo. Tem um furtacor puxado pro rosa. Vocês não tão entendendo como que é lindo. Esse batom, gente, eu gostei muito, tá? Quando eu apliquei, é bem fácil de aplicar, ó. O aplicador dele desliza. Na boca. Tem cheirinho. Muito bom. Pigmentação maravilhosa. Passabilidade também muito boa, gente. É uma durabilidade muito boa também, tá, meus amores? Então, foi isso, meus amores. O vídeo de hoje. Testando essas makes aí, né, novas. Que eu ganhei. Gostei muito, gente. Vocês virem os produtos da Boca Rosa. São maravilhosos. Contorno. Contorno da Boca Rosa. Blush. Batom da Mari Maria, gente. Maravilhoso. O rímel da Dapop também. Muito bom. Os pincéis, gente. Sem palavras para os pincéis. Da linha Macrylum. Tá? Paletinhas de sombra. Muito boa. Muito pigmentada da Boca Rosa também. Pózinho da Fenza, gente. Baratex maravilhoso. Então, gente. Hoje eu acho que nessa make não teve nada, nada de reprovado, tá? E esse iluminador, vocês não estão vendo, gente. Ele é babado. Maravilhoso. O Lari. Lari é... Estou até esquecendo o nome, né? Lari. É Lira. Lira. Da Mari Maria, gente. Maravilhoso. Eu apliquei primeiro da Boca Rosa, né? Os iluminadores normais. Depois eu venho com ele por cima, tá, gente? E a make ficou assim. O que vocês acharam? Eu espero muito, muito, muito do fundo do meu coração, meus amores. Que vocês tenham gostado da maquiagem, tá bom? Do vídeo. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. E deixa eu falar pra vocês que eu vou me esforçar muito, gente. Pra ter muito conteúdo legais aqui nesse ano de 2023. Aqui no canal pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.